O uso de tecnologias alternativas para a geração de energia em propriedades e residências tem se popularizado cada vez mais. No noroeste gaúcho, essas tecnologias não são utilizadas apenas no meio urbano, mas também passam a ser reconhecidas como aliadas no meio rural. Em Horizontina, a família Rex decidiu investir no uso de placas solares fotovoltaicas para a produção de energias. Além de ampliar a eficiência da geração de energia em alguns casos, o uso de placas fotovoltaicas contribui para a redução na conta de energia elétrica. E foi justamente isso que chamou a atenção de Gilmar, que precisa da energia para manter a produção de folhosas em 2 hectares e para o consumo na residência da família. Recentemente, 80 placas fotovoltaicas para a captação da energia solar foram implantadas na propriedade. Gilmar, por que vocês decidiram investir na energia fotovoltaica aqui na propriedade? Primeiro, para reduzir custos. O custo da energia estava alto. Então, a primeira ideia foi essa. E também para colaborar com o meio ambiente. E com isso, a gente escapa dos aumentos da energia. E esse dinheiro da energia que a gente paga, por exemplo, para a concessionária ou para fornecedor de energia, a gente investe aqui mesmo na propriedade. E esse é um valor que não sai daí. Para a implementação do sistema, é realizado um dimensionamento de acordo com a necessidade de cada propriedade. Primeiramente, a gente indica que o agricultor procure conhecer melhor a tecnologia, se interar bem no assunto, como ela funciona, quais as vantagens que ela tem. E um segundo passo, então, seria procurar algum técnico que possa fazer um projeto em cima do consumo mensal de energia que ele tenha. Então, como é que isso vai acontecer? Ele vai pegar as últimas contas de energia elétrica do último ano e em cima disso é feita uma média de consumo mensal de energia. E em cima desse consumo, então, é feito um projeto com um número específico de placas para atender àquela necessidade de energia da propriedade. No Brasil, é permitido produzir e injetar energia nas redes normais, utilizando-a de forma compensatória. Ou seja, em meses de produção maior que o consumo, o excedente é depositado em uma espécie de banco de energia para que seja utilizado em meses com produção menor em relação ao consumo. Essa quantidade extra fornecida pelo produtor à rede é descontado em sua conta de energia. A energia elétrica captada a partir da radiação solar funciona assim. Aqui a gente tem placas fabricadas com um mineral, que é o silício. Esse mineral capta a radiação do Sol e transforma ela em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela sai dessas placas e vai até um equipamento que a gente tem, no caso aqui dentro do galpão, onde transforma a energia de 12 volts, captada pelas placas solares, em 220. E injeta essa energia na rede pública. Ele sobra energia, né? Que nem naquelas horas. O primeiro, o que é consumido ali, né? Ele vai direto, direto consumido ali. E o que sobra vai para a rede. Ele fica na rede. E depois, daí, quando de noite, quando não está gerando, o dia de chuva, que não gera o suficiente, né? Aí, daí, a ideia é puxar de volta da rede, né? Então, o relógio que é colocado ali, no caso da concessionária, né? Ele é colocado com um medidor que sai a energia que sobra, o excedente, e outra que mede o que entra fora. Então, ele é para fazer a compensação. Então, no final do mês, eles pegam e calculam o que foi a mais ou a menos. E o que, se sobrar, fica de crédito, né? Até cinco anos. Essa é a lei, né? Assim é para funcionar. Basicamente, ela funciona assim. Você gerou uma quantidade X de energia e, ao mesmo tempo, você consumiu outra quantidade. Em cima disso, é feito um cálculo, então, né? E a diferença de energia, se você gerou energia a mais, você fica com essa energia em haver para consumir em até cinco anos, né? E se você gerou energia a menos, vamos dizer assim, então você somente vai pagar a diferença de energia que você consumiu. O produtor pode acompanhar a geração diária de energia em diferentes horários na tela do computador. Algumas linhas de crédito podem facilitar o acesso a esse tipo de energia. No novo plano safra, agora, existe a possibilidade de acessar o Pronaf Eco. É uma linha de crédito que, para esse fim, ele te dá um prazo de até dez anos para efetuar o pagamento, com até três anos de carência, né? E um juro de 2,5% ao ano. No caso da família Rex, estima-se produzir em torno de 32 mil kilowatts por ano. Essa possibilidade motiva Gilmar e a família a fazer planos. E a conta de energia elétrica de vocês, antes da implantação, estava mais ou menos em quanto? Aproximado, em média, R$ 1.300 a R$ 1.400 mesmo. Se espera, então, com isso, fazendo esse cálculo, vocês terem o retorno do investimento de vocês em quanto tempo? É mais ou menos de oito a nove anos. De oito a nove anos é o retorno do investimento. Ainda é um tempo um pouco longo pelo custo do material, mas eu acho que ainda compensa, ainda é satisfatório. Tem algumas coisas que a gente pretende aumentar mesmo na horta, algumas coisas que faltam ainda para colocar, e também na casa, por exemplo, investimento em conforto, algumas coisas, né? Aí você não tem aquela preocupação sempre de quanto de energia vai dar mais, vai dar... Isso é uma coisa assim, você não precisa estar tão preocupado em economizar tanto assim na energia, né?